A Comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A Paz do Cristo Servo, irmãos, aqui é José Rosa da Comunidade Cristo Servo e é muito bom estarmos juntos mais um dia neste Evangelho de hoje. Hoje, 7 de abril de 2021, quarta-feira, oitava da Páscoa. O Evangelho é o de São Lucas, no capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou, Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cléofas, lhe disse, Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou, O que foi? Os discípulos responderam, O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenados à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse, Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e falando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro, Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E estes confirmaram, Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na leitura da leque divina do evangelho de hoje, vimos agora a narração do evangelista São Lucas, onde ele vai narrar aqui os discípulos de Emaús. Emaús, então, era uma pequena região, uma pequena vila, a onze quilômetros de Jerusalém. E os discípulos estavam voltando para casa, como que desistindo de todo o projeto de Deus, porque Jesus, como eles diziam aqui, Jesus tinha morrido e agora foi-se todo o projeto de salvar Israel, de se levantar Israel, de libertar Israel, como eles pensavam e estavam voltando para casa, então, para a sua vida velha, a sua vida antiga, antes de conhecer Jesus. E nesse voltar para casa, Jesus se aproximou deles, começou a conversar com eles e perguntado para eles, que de conversando pelo caminho, eles olharam aquele homem que chegaram, que chegou junto, que estava acompanhando eles, mas não reconheceram. E eles viraram com o rosto triste, então, e explicou tudo o que tinha acontecido. Inclusive, dando uma bronca em Jesus, dizendo que ele era o único forasteiro que não sabia o que tinha acontecido com Jesus, o Nazareno, que foi um grande e poderoso profeta em obras e palavras, diante de Deus e do povo. E aí, os discípulos de Irmaús contavam a Jesus, nossos sumos sacerdotes, e chefes entregaram para condenar Jesus à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. E se libertar Israel, libertar de uma maneira mais política, de uma maneira mais social, e não espiritual, como Jesus tinha vindo. E eles continuam, mas apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. E isso, então, já é o domingo, no terceiro dia, já é o domingo, que eles estão desistindo e voltando para casa. E eles contam que é verdade que as mulheres, no caso Maria Madalena e outra Maria, foram até o túmulo e encontraram o túmulo vazio ali e encontraram dois anjos dizendo que Jesus estava vivo. Mas os seus discípulos, os discípulos foram até o túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas não encontraram Jesus. A ele, ninguém viu. E então Jesus começa a se revelar a eles, mas dizendo em palavras aquilo que estava nas escrituras, a profecia a respeito de Jesus, a profecia a respeito do Messias, a respeito da salvação. E Jesus começa, como sois sem inteligência, e lentos para crer em tudo que os profetas falaram, será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Queremos lembrar aqui o profeta de maneira especial, o profeta Isaías, capítulo 53, vai falar do servo sofredor e assim sucessivamente tantos outros profetas. E Jesus foram falando sobre isso. Quando chegou perto do povoado, no caso de Maúsa, onde eles iam ficar, Jesus fez de conta que ia adiante, mas eles insistiram para Jesus ficar, dizendo, fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Daqui vem aquela oração e depois música, fica conosco o Senhor de Padre Pio. E Jesus então entrou na casa com eles e quando sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu e lhe distribuía. Quando isso aconteceu, como que abriu os olhos dos discípulos e eles reconheceram que aquele homem era Jesus. Porém, naquele momento, Jesus desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Olha como quando Jesus fala com as pessoas, arde o seu coração. Este é um grande sinal de que de fato quem está falando é Jesus. Mesmo que seja através de um pregador, de uma pregação, de uma música, Jesus fala e arde o coração daqueles que ouvem. Naquela mesma hora, eles voltaram então para Jerusalém a fim de contar aos outros discípulos e lá já encontraram os discípulos reunidos dizendo que Jesus tinha aparecido a Simão Pedro e então eles contaram o que tinha acontecido pelo caminho. Partindo para a meditação desse evangelho de hoje, perguntamos o que ele tem a ver conosco diante das dificuldades, diante das tribulações, de muitos sinais que de repente aparentemente nos dizem que o projeto salvífico de Jesus foi por água abaixo e nós queremos desistir da vida com Cristo. Nós queremos voltar para trás, voltar para a vida velha, como os discípulos de Emmaus voltando para Emmaus simbolizavam isso, que eles estavam voltando para a vida velha. Porém, quando Jesus vem ao nosso encontro e nos fala de si, o nosso coração arde e há um revigorar, parece na fé, há um revigorar em Deus, até que ele se revela de maneira total e completa. Nesta revelação aqui a gente viu claramente a revelação na Santíssima Eucaristia, onde Jesus celebrou com eles a Eucaristia e ali eles puderam ver nos gestos de Jesus, nas palavras de Jesus, o próprio Cristo Jesus, como que as vendas, as escamas da falta de fé, da falta de esperança, de perseverança, caiu dos olhos deles e eles conseguiram enxergar novamente a esperança e viram, Ele está vivo, Jesus está vivo. Quantas vezes precisamos olhar novamente para Jesus? Precisamos olhar para dentro do nosso coração novamente e ver o quanto que a palavra de Deus arde em nossa vida, arde em nosso coração e revigora as nossas forças, revigora a nossa fé. Por isso, irmãos, nunca deixemos de ouvir a palavra de Deus, nunca deixemos de participar da Santa Missa, onde Jesus se mostra, se revela no teu corpo, no teu sangue, alma e divindade. E assim como os discípulos de Irmaús voltaram aos discípulos, outros discípulos, para anunciar que eles viram Jesus, nós também devemos sempre continuar anunciando que Jesus está vivo e Ele está no meio de nós. Mesmo quando nós não vemos, mesmo quando nós não percebemos, Ele está vivo e está no meio de nós. E é nessa terceira etapa da Leste Divina da oração, e é na oração, irmãos, que nós conseguimos ter essa intimidade com Jesus. Percebermos que o nosso coração arde, perceber a existência de Jesus, perceber a ressurreição de Jesus, perceber que Jesus está conosco, está comigo, está contigo. E junto com Jesus, venceremos todas as batalhas. Junto com Jesus, somos mais que vencedores pela graça e pela ação. do Espírito Santo de Deus. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação, se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo, para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores, que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.